O cara nem luta pela vida 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 Boa. Dá um vejo dele. Não tem caralho pra esquerda. É isso. Cara, eu acho que a gente mata os caras aqui de fora de gás. Ó, saindo aqui, ó. Já viu ali. Cento e cinco, cento e cinco. Tomou não. Tomou muita baladinha. Ó o outro, ó o outro, ó o outro. Deitou, tomou. Deitou, tomou. Aí. Já foi. Boa. Era só um? É, a gente mata esse cara da direita aqui, Amidinha. Tá. Eu acho que ele tá do outro lado da rua, direcionando o tiro, escutando o tiro. Ele tá do outro lado da rua. E os outros aqui em cima, tá ligado? Não vejo ele ainda. Não. Achei. Achei. Marcado, marcado, marcado. Tá, eu vou cuidar das costas aqui. Tomou uma já. Boa. Tomou duas. Isso. O amigo vai querer passar também. Tá bom com ele. O amigo quase não foi não. Tomou também. Boa. Tô olhando aqui pra cima. Vamos, Amidinha. Vamos embora. 2x1. Play de Youtube. Deixa o like. Compartilha. Faz tudo que tem pra fazer. Vambora, pô. Calma, cautela, cautela. Fazer uma nade ali só, pá. Né? Eu também fiz, véi. A gente pensou igual, véi. Vai lá. Vou fazer uma C4 voadora, viu? Faz. Calma aí. Não voou, não. Tava pesado demais. Vem por aqui. Tava muito pesado essa C4 aí. Vai, puta. Fazer uma Lotaovinha aqui também, pá. Olha lá, ó. Ó, ele escutou lá, ele vai rodar pra cá. Confia. Ele escutou lá e vai rodar pra cá. Vai tá por aqui. Pode tá deitado, viu? Sim. Sim. É bom vir no repique. Eita. Tá embaixo. Cuidado com a costa aí, viu? Não fica muito perto dos caras ver nós assim. Fazer uma grada, ele mata nós dois também. Já achei ele. Já achei ele. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Opa. Tava com ele. Vou dar uma C4 também de AW. Vai. Ele tá deitadinho, né? Não, tá não. Ele tá pro 3, viu? Tô ligado. Ó Dai. Mata essa porra aí, véi. Tá. Vambora, Neto! Vambora, carai. Vambora, GG. E aquela play daquela bala lá de... Tá ligado? É. Ela mesmo. Ela mesmo, véi. Vambora. Já peguei uma Sniper, mano. Eu sou confiante com ela. Vou matar sem mira. Eu sou o cara aí, viu, Neto? Eu, Manu. Oi, Josh. Eu não. Oi. 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 Eu ia falar que era tudo trolando já. Eu queria que eu sou exemplo, véi. É. Ui! Vou ir lá ver, vou ir lá ver então quem é. Caralho, ó. Ó, pode sair direito ele. Tomou. Sem mira. Bora. Neto, manda um salve humilde pra Sandra Bullock. Sandra, um salve pra Sandra, né? Problema diferenciada. Na esquerda, né, Maidinho? É. A esquerda não tá no vermelho, não. Ih, tá um senhor ali. Tem um. Peguei outro aqui. Niquiti. Tem um. Marcado. Não sei se já falaram, né? Mas você é um cara sensacional. Cara, me encontrou, hein? Vou dormir. Vão neles. Granada, Maidinho. Valendo a sua na outra. Não, sua na pedra aqui na nossa frente, né? Tô aqui, ó. Não foi a granada do meu peito. Vou rir lá. Vou botar pedra. Vou botar pedra. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Manda um salve pra ela e o nome dele é Anderson. Valeu, TMJ. Deve ter bala neles. Acosta? Aham, acosta. Calma. Ficou. É cover? Uhum. Tô atrás da árvore. Ficou esse cara aqui, velho. Aqui é a ZDU, viu, velho? ZDU, pacote da bolacha, velho. Não, dá pra ganhar ainda, calma. Tem uma lá. Boa. Hum, tem cara... Mais outro do Costa, cara, ó. Hummm. Será que eles tomaram Costa lá? Eu vou te curar na coragem aqui, velho. Nossa, cara, salvou nóis, velho. Salvou muito. Vem uma lá no cara da casa. Próximo... Proveito, proveito, passo. Próximo... Aham. Tô indo pra você. Boa. Pegou dois, pegou dois, bora. Bora, 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 bora. Vira a bunda. O fogão tá na partida. Eu tenho certeza que ele não quer morrer pra mim, velho. Tá na direita aqui, ó. É eles, é eles, é eles. Cada vez, cada vez. Eu acho que é eles. Liga aqui. Boa. Aonde? Na ponte. Tá. Olha lá, ó. Gás... Gás... Será que é ele? Com a arma dele? Se a gente for nele, a gente vai tomar costas, mas não tem ninguém aqui. A gente tem que pegar ele de frente, que de frente ele morre. Não pode dar costinha, não. Se der costinha, ele vai matar. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, confirme, pula. Tá. Vou pular. Vou chegar e vou pular contigo. Tá, pula. Tá ali na rua, no meio do mar. Aqui, ó. Aqui, burcão. Dois. Beijo, beijo, beijo. Tô aí pra atirar. Opa, tô tomando as cordas. Tá indo. Mato o Neto pra garantir umas visualizações. Não tem que recordar aqui. A gente tem que matar o Netinho, paiinho. Pra fazer vídeo no YouTube. Marcada a ponte, marcada a ponte, marcada a ponte. Ah, meu tiro não contou. Vai embora, vai embora mesmo. Dá pra curar, pô. Pera aí. Guarda aí mesmo, não dá tanto não. Vai. Hum, vai dar não. Hum. Ainda tem um Drop Lapscara lá. Toma. Tomou gás, hein. Tomou. Outra. Fica pro gás que eles caram lá. Fica pro não. Não? Não. Eu sei pra você. Fica pro gás. Pula não, paiinho. Pula não. Pula não. Cadê ele? Hã? Mera frente vogão, me ajuda. Ai eu tô rilando no gás. Tem cara aqui no gás também. Boa. Ai tomei. Tô safe Será que você tomou do Netinho, né? Não, eu parei de rir lá Não, não, não Que bala que eu levei, irmão Quem vai vencer a categoria melhor ator de novela? Quem, quem, quem? Pelo menos não morri pro Neto, né? Champola, mais um vídeo pro YouTube O Burgão encontra Netinho e humilha ele em não deixar ele matar O Burgão morreu pro Gai Prefiro morrer pro Gai Prefiro morrer pro Gai, velho Tu viu aí, ô? Prefiro morrer pro Gai, velho Caralho, velho Já vi o cara Toma Vai ter que errar, é outro amigo, cara Tá, você é um, um Chega, chega Chega Ó o amigo dele lá, mirando lá, ó Que mentira, pô Pra morrer pro Gai também É amigo dele, é amigo dele Esse cara me deu a volta, esse cara tá aqui na pedra, velho Um, dois, dois Vou dizer que ele tá querendo dar volta em mim, velho Vou dizer que ele tá querendo dar volta em mim, velho Logo em cima de mim, velho Joga e joga Não tem como Belezada, né, velho Cara, eu já dei uma bala bonita no anarquia aqui, velho Nossa, pulando Cadê aqui, meu boneco Ó o bugão lá no drop, lá, ó Já tomou a na bunda, pode deixar de ser Zé dropinho, ó Tomou a na bunda e já ficou em choque Aí o pai não toma a outra aqui, ó Toma ali Aí ele se agonia Aí ele vai pular, velho Quando ele pula Aí ele vai furar Roda um kit ainda, velho Ele rodou esse kit ainda? Rodou, né Cara, olha a bala que eu dou Vamos ver pela minha tela, vamos ver pela dele, velho Olha isso Olha essa bala que eu dou, velho Olha isso, ele pulando Nossa, ele girou o boneco ainda, velho Só pra vocês terem noção do rolê Olha o movimento do boneco dele, velho Olha isso aqui, olha o movimento do boneco dele, ó Ó Olha isso, velho, se liga Olha que tá ele pulando, ó Vou colocar em câmera lenta Nossa senhora, velho Nossa, velho, dava pra ele ter saído, velho Nossa, ele entrou em choque Ele parou de rodar o kit Ele parou de rodar o kit Ele parou de rodar o kit Ele vai dar o manejo do que